Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Real Madrid olha joia do Vasco de 425 milhões de reais. Descubra quem o Vasco da gama, é um celeiro de talentos do futebol brasileiro, com destaque para Andrei Santos e Marlon Gomes na seleção sub-20. A transferência de Andrei da Inglaterra para o Chelsea, foi confirmada no início deste ano. Acompanhe o perfil oficial da TV Foco no Instagram e acompanhe. Porém, o nome que chamou a atenção dos vascaínos recentemente, foi o do jovem atacante Rayan, considerado uma das grandes esperanças do futebol brasileiro embora, não tenha havido proposta oficial, a notícia causou alvoroço entre os vascaínos Rayan, renovou recentemente contrato com o clube carioca, com cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros cerca de 425 milhões de reais contrato negociado recentemente com o futebol espanhol por cerca de 75 milhões de euros na justiça. Júnior Moraes rescinde contrato com o Corinthians e exige penalidade de um milhão embora, o clube europeu esteja cauteloso quanto à possibilidade de cessação, espera-se que em breve, seja feita uma proposta oficial. Há muitos anos escrevo sobre telejornais e celebridades, inclusive passagens sobre outros portais, como TV Foco.